Música Cheguei nesse forró, muito bem documentado Possei pro delegado, documento que eu tinha Paguei a cota, fiz a minha obrigação Pra entrar nesse salão, choço com a minha gatinha Faz o porteiro, se esmogou a minha cara Me chamou de pagará e eu com muita educação Voltei, pois eu queria saber Ele queria ver o meu documento na mão Não danço com o documento na mão Eu não danço com o documento na mão Você pode ser duro como o outro documento Tá no ponto, mas já bota ele na mão Não danço com o documento na mão Eu não danço com o documento na mão Você pode ser duro como o outro documento Tá no ponto, mas já bota ele na mão Faz o porteiro, era bravo e não sabia Saiu da bilheteria com vontade de brigar Mostrei o documento pequeninho Falando bem baixinho pra ele me aceitar O delegado tava no meio do guerreiro E correndo bem ligeiro pra acabar a confusão Falou não preto, nem homem nem mulher Só aprendo quem tiver com o documento na mão Não danço com o documento na mão Eu não danço com o documento na mão Você pode ser duro como o outro documento Tá no ponto, mas já bota ele na mão Não danço com o documento na mão Eu não danço com o documento na mão Você pode ser duro como o outro documento Tá no ponto, mas já bota ele na mão Cheguei nesse forró, muito bem documentado Fugi pro delegado, documento que eu tinha Paguei a conta, vi da minha obrigação Pra entrar nesse salão junto com a minha gatinha Mas o porteiro se tomou uma minha cara Me chamou de pajarana e eu com muita educação Voltei, pois eu queria saber Eles queriam ver o meu documento na mão Não danço com o documento na mão Eu não danço com o documento na mão Você pode ser duro como o outro documento Tá no ponto, mas já bota ele na mão Eu não danço com o documento na mão Você pode ser duro como o outro documento Tá no ponto, mas já bota ele na mão Mas o porteiro era bravo e não sabia Saiu da bilheteria com vontade de brigar Mostrei um documento pequenininho Falando de baixinho pra ele me respeitar O delegado tava no meio de um terreiro E correndo bem ligeiro pra acabar a confusão Falou não prendo nem homem nem mulher Só não aprendo quem tiver com o documento na mão Não danço com o documento na mão Eu não danço com o documento na mão Você pode ser duro como ouço O documento tá no ponto mas não bota ele na mão Não danço com o documento na mão Eu não danço com o documento na mão Você pode ser duro como ouço O documento tá no ponto mas não bota ele na mão